E ultimamente tenho tido tantas inspirações Pra falar quanto a ti amor Deus ilumina minha mente e o meu coração Minha mente transpirar e a minha boca compartilhar Sente só que Deus entende essa tua beleza Desconfio que és a mãe natureza És mistura de amor, océanos e planos Sente só que eu toquei o mar Brisa fresca e o teu olhar muda o ecossistema Não consigo parar de te elogiar Não exagera, mas essa tua voz parece louca Te ouvir, Cuiabuei Conforta a minha alma Olá, família boa, daqui fala o Anderson Mário É que é Mr. Love e o terapeuta de bolsas Clasificam as insónicas Então tô aqui só pra dizer que eu toco a Kizomba da Boa Música 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 Amém.